Vamos falar agora de futebol, daqui a pouco eu digo o nome aí do ganhador. Ontem você viu aqui o treinamento e o otimismo da seleção de Porto Seguro para a partida de domingo pelo Inter Municipal. Outra seleção aqui do Extremo Sul que está fazendo uma ótima campanha, também está fazendo bonito aí nos gramados, é a Itamaraju. Vamos acompanhar o treino, joga no ar. O dia estava frio, mas em campo, nada de preguiça. De olho no título, a seleção de Itamaraju suou a camisa. Os jogadores que atuaram diante do Irecê realizaram treinamento regenerativo. Os demais fizeram trabalho com bola. O nível físico da equipe está em um nível muito bom, não queremos colocar no ápice, porque pode ser que caia. Então o objetivo é manter esse nível muito bom durante toda a competição. Com a equipe entrosada e sem desfalques, o técnico Elias Borges espera conquistar mais uma vitória dentro de casa. Nós não temos nenhum problema de ordem física e também de cartão. também os jogadores estão todos à nossa disponibilidade. E nós vamos com força total, até porque precisamos vencer nessa fase que é muito importante, fazer valer o mano de campo. E é dessa maneira que nós vamos enfrentar a seleção de valente, sair aqui na frente para que nós possamos administrar o segundo jogo lá. Os jogadores contam com o apoio da torcida para empurrar o time. Nós representamos com bastante afinco, com bastante empenho, com certeza. No domingo ele vai apresentar aqui no Barbosão e nós vamos fazer o melhor. O Itamaraju enfrenta o valente pelas quartas de final do Campeonato Intermunicipal no Barbosão a partir das quatro da tarde. Eu tenho certeza que nesse domingo ela vai lotar o estádio, que a gente espera que com o motivo da torcida, mais motivação para a gente dar o máximo dentro de campo para vencer a partida. Isso aí, estádio cheio, Barbosão cheio aí torcendo por Itamaraju, que tem páreo duro, Porto Seguro também. Vamos aqui aos jogos que vão ocorrer nesse final de semana. É claro que nós estamos mostrando as seleções aqui do extremo sul. Itamaraju recebe valente, aqui em Itamaraju, estádio cheio com certeza. E Porto Seguro enfrenta lá em Crisópolis a seleção local. Dois páreos duros, Itamaraju joga a segunda partida lá em valente, Porto Seguro decide em casa a vaga para as semifinais.